A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada Naquele tempo, como não havia rei em Israel, aconteceu que um levita vindo fixasse no fundo das montanhas de Efraim, tomou ali por concubina uma jovem de Belém de Judá. Então, algumas características já estão muito bem colocadas aqui, já de início. Temos a situação desse pequeno prefácio que é colocado na abertura do capítulo, afirmando que naquele tempo não havia rei em Israel e outra fórmula é que cada um andava conforme a sua própria cabeça, ou suas próprias ideias. Isso está comunicando a ideia de confusão, a ideia de caos para esse período. Então, está deixando muito claro que é um período caótico, é um período instável, é um período em que cada um fazia conforme a sua própria imaginação. Deixando bem claro que haverá uma necessidade e cada vez mais está se delineando de uma administração, de uma centralização. Então, o autor, como já foi dito em outros comentários e outras introduções bíblicas, que já fiz a leitura aqui, já compartilhei a leitura, está dentro do período dos reis e olha para esse período com muitas críticas em relação ao caos e a desordem que estavam reinando aqui nesse período. E a situação mesmo desse levita que contrai essa aliança matrimonial com uma concubina, o que não era recomendável, o que não era aceitável para esse grupo de pessoas, os levitas, que tinham todas umas restrições devido ao envolvimento que eles tinham com o culto ao Senhor, com o tabernáculo do Senhor. Esta folha infiel, deixou-o e foi para junto de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou quatro meses, e seu marido foi ter com ela para falar que o coração e reconduzi-la à sua casa, levando consigo um servo e dois jumentos. Ele o introduziu em casa, ela, ela o introduziu em casa de seu pai, quando o pai da mulher o viu, saiu a recebê-lo alegremente, retido pelo sogro, pai da jovem, Ficou levita com ele durante três dias, comeram, beberam e passaram a noite. Cinco, da manhã do quarto dia, quando se levantaram e se dispunham a partir, o pai da jovem disse ao genro, restaura primeiro as tuas forças com um pouco de pão. Depois disso partireis, versículo 6, sentaram-se juntos, comeram e beberam, em seguida o pai da jovem disse ao seu genro, peço-te que passes aqui ainda esta noite, alegre-se o teu coração. Sete, a instância do sogro, o homem que já tinha levantado para partir, tornou-se a recostar-se e passou ali ainda aquela noite. Oito, chegada a manhã, prepararam-se ele para se pôr a caminho, disse-lhe o pai da jovem, peço-te que restaures as tuas forças, deixai a vossa partida para o declinar do dia. E comeram ambos juntos, e levantou-se então o homem, dispunham-se a partir com a sua concubina e seu servo. O sogro, porém, pai da jovem, disse-lhe de novo, olha que o dia declina e a noite se aproxima, passei a noite aqui, sim, o dia se vai acabando, passa aqui a noite tranquilamente, amanhã vos levantareis cedo e partireis a fim de voltar-se para a vossa casa. Versículo 10 O levita, porém, não consentiu, partiu e chegou a Jebus, que é Jerusalém. Ou seja, naquela situação ainda a Jebus, estava sob domínio do Jebuseus ainda. Mas o autor bíblico já pode afirmar que é Jerusalém, porque ele está próximo já ao período, já está dentro do período da monarquia, na qual Jerusalém já era uma realidade. Então você vê aqui características do tempo em que o autor está escrevendo, remetendo-se ao passado, enquanto fala dos juízes. Com a sua concubina e seus dois jumentos. Chegou a Jebus, que é Jerusalém, com a sua concubina e seus dois jumentos. Quando chegaram, o dia já ia declinando. E o Criado disse a seu amo, vem, tomemos o caminho da cidade dos Jebuseus, para ali passarmos a noite. Doze, não, respondeu o amo, não entremos numa cidade estrangeira, onde não há israelitas. Iremos até Gabá, ou Guibeá. Vamos, ajuntou ele, procuremos atingir um desses lugares e nos alojaremos em Guibeá, ou Gabá, como está aí, ou em Ramá. Prosseguiram, pois, o seu caminho, e o sol se punha, quando se encontravam perto de Gabá, de Benjamim. Dirigiram-se para lá, a fim de passarem a noite. Tendo entrado na cidade, parou Levita na praça, e ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Nisso apareceu um homem idoso que voltava do seu trabalho ao campo, ao anoitecer. Era também da montanha de Efraim, e habitava como forasteiro em Gabá, ou Guibeá, cujos habitantes eram bejaminitas. Versículo 17. O velho, levantando os olhos, viu Levita na praça da cidade. Aonde vais? Disse-lhe ele. E de onde vens? Dezoito. Nós partimos, respondeu Levita, de Belém e de Judá. E vamos até o fundo da montanha de Efraim. Até o fundo da montanha de Efraim, onde nasci. Acabo de deixar Belém e Judá para voltar à minha casa, mas ninguém me quer acolher. Dezenove. Embora tenhamos palha e feno para os nossos jumentos, pão e vinho para mim, tua serva e o jovem teu servo, nada nos falta. Vinte. O velho respondeu, a paz seja contigo. Dartei tudo o que for necessário, somente não passarás a noite na praça. Vinte e um. Feio entrar em sua casa e deu de comer os jumentos. Os viajantes lavaram os pés e foi de servida a refeição. Vinte e dois. Enquanto restauravam as forças, vieram os habitantes da cidade. Gente péssima. Ou gente de belial, como dizem algumas versões, né? E cercando a casa do velho... Deixa eu ver aqui se está bem quadrado. Ok. Bateram violentamente a porta. Faz-se sair, gritaram eles ao velho, dono da casa. Faz-se sair o homem que entrou em tua casa para que nós o conheçamos. Aqui é um eufemismo. Então eles iam sodomizar aquele homem, né? Iam ter relações sexuais com aquele homem. O velho saiu e foi ter com eles, dizendo... Não queirais, irmãos, cometer semelhante maldade, pois esse homem é hóspede de minha casa. E aí você tem alguns elementos culturais do Oriente Médio, né? Essa questão da hospitalidade, que sempre foi muito ressaltada durante muitos séculos, né? Essa questão sempre foi ilustrada como um código moral, né? Como um código de conduta para esse povo do Oriente Médio. Essa ressaltada importância da hospitalidade, né? Daquele que hospeda fornecer todo tipo de proteção ao seu hóspede, né? Ter essa atitude de respeito e de proteção, de cuidado com o seu hóspede. Então essa questão sempre foi bastante ressaltada como uma tradição desses povos do Oriente Médio. Não pratiqueis tal infâmia. Verso 24. Eis aqui a minha filha virgem, que é a concubina desse homem. Eu vou-las trarei e vós poderei violá-las e fazer delas o que quiseres. Somente vos peço que não cometais contra esse homem uma ação tão infame. Verso 25. Eles, porém, não o quiseram ouvir. Então o Levita, vendo isso, trouxe-lhe sua concubina, e eles a conheceram e abusaram dela durante a noite até pela manhã. Despediram-na ao amanhecer. Verso 26. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa onde estava o marido. E ali ficou até o dia a clarear-se. Verso 27. Chegada a manhã, levantou-se o marido e ao abrir a porta para continuar o seu caminho, eis que sua concubina jazia diante da porta com as mãos estendidas sobre a soleira. E levantaram... Perdão. As mãos estendidas sobre a soleira. Verso 28. Entre aspas aqui. Levanta-te, disse ele. Vamo-nos. Mas a mulher não lhe respondeu. Tomou-a então, pô-la sobre o jumento, e tomou o caminho de volta para a sua casa. Verso 29. Chegando-se à sua casa, tomou um cutelo, dividiu o cadáver de sua concubina, membro por membro, em doze partes, e enviou-os por todo o território de Israel. Verso 30. Todos os que testemunharam aquilo disseram. Jamais se fez ou se viu tal coisa desde que Israel subiu do Egito até este dia. Ponderai bem isto. Deliberai e pronunciai-vos. Ok, temos aqui, o próximo capítulo será o terrível, duro castigo infringido por todas as tribos de Israel contra essa tribo que abrigava esses malfeitores, esses chamados homens de Belial. Pessoas que não tinham qualquer tipo de travas morais e que andavam fazendo arruaças pelo território e aproveitaram-se dessa situação de vulnerabilidade para tentar, no primeiro momento, abusar do próprio Levita, não obtendo sucesso. O Levita fez ali uma terrível troca, ele empurrou para fora então a sua concubina, trouxe para fora o velho que lhe hospedava, e ali eles praticaram todo tipo de atrocidades levando essa mulher à morte devido à sequência de abusos durante toda a noite e madrugada. Somente pela manhã ela é liberada para voltar, mas já provavelmente com uma terrível hemorragia, com muitos ferimentos, ela cai moribunda ainda à porta da casa. E claro, há diversas situações terrivelmente complicadas aqui nesse texto. Você tem o comportamento desse Levita primeiro ao casar-se mesmo com uma concubina, depois dessa situação deles terem sido negado a eles qualquer tipo de hospitalidade, quando eles estão na praça da cidade, requerendo pelo menos um abrigo, e ele mesmo informa que tem palha para os seus animais, tem comida e bebida para si, para a sua concubina, e não dariam qualquer tipo de despesa, apenas queriam algum abrigo para se proteger durante a noite. A situação em que o velho Efraimita também olha ali aquela situação, busca ser hospitaleiro, cumprir com essa tradição, que é muito comum no Oriente Médio da hospitalidade, mas diante disso eles são abordados então por este bando. E diante daquela situação, algumas atitudes que são completamente abjetas para nós, tanto por parte daqueles que abusam, que pretendem primeiro abusar do Levita, não conseguem, abusam então daquela mulher, mas a própria proposta do homem que os está hospedando também nos é absurda em igual medida. Então, mesmo que a gente possa entender que ali havia pouca chance deles poderem sobreviver àquele ataque, pouca chance deles poderem resistir àquele ataque, mas a proposta nos soa bastante asquerosa, de fornecer àqueles homens, à sua filha e à concubina de seu hóspede. Então, temos aí, em todos os casos, temos uma situação terrivelmente macabra e que termina também com um fim bastante aterrorizador. Ele então fragmenta o corpo, ele desmembra aquele corpo e envia um pedaço a cada chefe de tribo. E aí temos uma situação bastante singular aqui, que é a união das tribos de Israel, o que era algo muito difícil, algo muito raro que acontecia durante o período dos juízes. Uma união das tribos em prol de uma causa. Geralmente você observa, ao longo da leitura dos juízes, que há juízes que lideram determinadas tribos que estão se levantando contra situações particulares, que envolvem uma tribo, duas, três, cinco, talvez, mas nunca envolvendo todo o Israel, todas as tribos de Israel. E aqui temos uma situação bastante singular, que conseguiu concatenar uma ação entre todas as tribos de Israel. Os chefes das tribos são provocados com o envio daquela parte do cadáver, com provavelmente uma mensagem, um mensageiro, e conclamando eles a tomar uma atitude de retaliação em relação a essa atitude, que como é pronunciado no próprio texto, nunca foi visto em todos os anos em que eles já haviam saído de Israel e chegado até Canaã, nunca haviam visto o tamanho absurdo. Então veja, o tamanho desse absurdo mostra a profundidade da apostasia, o quanto o povo estava apostatado da fé no Deus verdadeiro, na palavra de Deus. E esse é o resultado do afastamento da palavra de Deus. Esse é o resultado do distanciamento da comunhão com Deus. É esse tipo de bestas, esse tipo de monstros que os seres humanos se tornam quando se afastam da lei de Deus, quando se afastam da presença, da comunhão, da submissão ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então temos aqui o terrível texto de Juízes, capítulo 19, nessa Bíblia versão católica. Agora eu quero trazer aqui brevemente, rapidamente, o comentário de John MacArthur, tá? Comentário de John MacArthur, da editora Thomas Nelson. Editora Thomas Nelson. Vamos para o comentário de John MacArthur, para Juízes 19, página 272, que nos diz. Crime em Guibear e a guerra contra Benjamin, 19, 1 a 21, 25. Para 19, temos aqui primeiro, né? Temos aqui um exemplo do tipo de imoralidade, imoralidade pessoal que ocorria naquela era. 19, 1, concumbina. Os sacerdotes podiam casar. Levítico 21, 7, 13 e 14. Apesar de uma concumbina, em geral uma escrava, ser cultualmente legal, a prática não era aceitável a Deus. Gênesis 2, 24. 19, 2. O erro começa lá atrás. Ele ir para Belém de Judá, atrás dessa mulher que se prostituiu, que adulterou, que deveria estar recebendo uma punição, mas ele ignora isso e tenta se reaproximar com ela. E aí, posteriormente, ele também se verá envolto em erros terríveis, né? Ele também cometerá erros terríveis. Jebus, um título antigo de Jerusalém por causa do controle de Jebuzeu. Juízes 1, 21. Até Davi conquistá-la e torná-la sua capital. Outro nome antigo para a cidade era Salém. Guibeá. Jerusalém ainda se encontra parcialmente fora do controle israelita e provavelmente mais segura. 19, 15. Pessoas da cidade bejaminita de Guibeá não haviam oferecido hospitalidade esperada. Isso abriu a porta para a imoralidade. 19, 18. Indo ao santuário do Senhor. Ele estava a caminho de Silo, afirma de retomar suas tarefas sacerdotais. 19, 20. A noite na praça. O homem velho sabia do perigo que esse lugar representava à noite. 19, 22. Vadios da cidade. Literalmente, filhos de Belial, ou seja, homens sem valor, que desejavam cometer sodomia com levita. Em outros lugares, a expressão é usada para idólatras. Deuteronômio 13, 13. Negligentes para com os pobres. Deuteronômio 15, 9. Embriagados. 1 Samuel 1, 16. Pessoas imorais. 1 Samuel 2, 12. E rebeldes contra a autoridade civil. 2 Samuel 21. Provérbio 19, 28. Belial remete ao deus falso Baal. E é também um termo para julgo. Lançar um fórum julgo da decência. É um termo para emaranhar ou ferir. É usado no Novo Testamento para Satanás. 2 Coríntios 6, 15. Vamos lá. 19, 24. Eu os trarei para vocês. O anfitrião demonstrou um compromisso infame em seu desejo exagerado de estender hospitalidade ao seu hóspede. Ele deveria ter protegido todos em sua casa. E o Levita deveria ter feito o mesmo. Inclusive arriscando suas próprias vidas ao tentar proteger as mulheres. Sua triste visão acerca das mulheres se evidenciou na disposição de entregar sua filha ou a concubina hóspede aos homens indecentes. A queda de Ló da decência foi semelhante. Gênesis 19, 8. Aqui o triste resultado foi estupro repetido e por fim assassinato. 19, 25. Levita mandou sua concubina para fora. Trata-se de uma fraqueza e uma covardia inimaginável para qualquer homem. Especialmente para um sacerdote de Deus. Aparentemente ele até passou a noite dormindo ou permaneceu na cama de tanto medo. Já que ele só voltou a vê-la ao acordar e se preparar para partir. Conforme o versículo 28. 19, 29. Cortou em 12 partes. O ato bizarro do Levita de dividir o corpo da mulher em 12 partes foi sua convocação chocante para a retificação israelita. Sem dúvida alguma uma mensagem acompanhou cada parte. E o fato de ele ter enviado pressupõe mensageiros. Então pressupõe mensageiros para que entregassem as partes desse cadáver a cada chefe de tribal. Como havia imaginado, muitos israelitas se enfureceram e desejaram vingar tamanha atrocidade. Conferir 20, 30. Nada poderia ter suscitado uma indignação e um horror universal maiores do que essa convocação radical feita pelo Levita. Temos então aqui capítulo 19 do livro De Juízes com a narrativa desse terrível acontecimento. Esse acontecimento triste e macabro. Com diversas nuances aqui dos problemas que estavam trazendo Israel para a ruína. Estavam arrastando Israel para uma apostasia e um distanciamento absurdo de Deus. Tanto em relação ao comportamento do Levita, quanto ao comportamento do anfitrião que o havia recebido no primeiro momento agindo corretamente. Mas posteriormente também mostrando um comportamento bastante triste, bastante terrível. Diante do desespero. E com certeza o comportamento daquele bando de vadios, como é colocado aqui no comentário do Macarto. Que intentaram então esse ato de violência e praticaram contra essa mulher, levando ela à morte. E assim atraindo a retaliação de todas as tribos de Israel contra essa cidade. Quando se levantarão para guerrear contra Guibear, mas também contra os Benjaminitas de modo geral. Que se oporão a essa iniciativa, a essa retaliação. Levando-os quase a total destruição. Então é uma situação que quase que essa tribo, ela é varrida, ela é eliminada de Israel. Ok? Agradeço a você por estar comigo nesse grande projeto de leitura das Sagradas Escrituras. Em diversas versões. Hoje fizemos aqui a leitura numa versão católica. Posteriormente daremos sequência trazendo outras leituras bíblicas. Bem como outros recursos para melhor esclarecimento acerca dos textos. Ok? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Em nome de Jesus. Bem como outro. Obrigado.